O palácio, quando foi invadido, era a última cidadela a ser rompida. Ou seja, a polícia de Brasília já não tinha conseguido deter ou não quis deter, porque tem sete comandantes presos, que permitiram aos golpistas ir entrando. Invadiram esplanada, que era para ter resistência, não teve. Então ele estava ali, vamos dizer, como um goleiro. E a defesa dele era uma defesa que não dava para acreditar. General Heleno Golpista, o tal do general Penteado, que era quem o general Heleno colocou como secretário executivo. Até brinquei com ele, ele é calvo, foi acreditar naquele penteado, deu no que deu. Então ele tinha uma defesa que não segurava ninguém, não há goleiro que consiga. Agora, teve ele, eu acho, a ingenuidade de achar que por serem eles do Exército, iriam cumprir com a questão da democracia, ter os critérios e a moral do Exército colocado em primeiro plano e não a politização das Forças Armadas.